Ok, Bernardo Mota, tu assumiste há pouco tempo o cargo de selecionador nacional de júniores, este é um estágio que se realizou também agora pela primeira vez, juntando todas as camadas, na tua perspectiva e dentro da parte dos júniores, o que é que achas que isto pode trazer de mais valia? Bom, não é só nos júniores, é a todos os níveis, antes de mais é uma honra, uma honra ser selecionador nacional de júniores. Essa é a principal razão porque aceitei este desafio, é um cargo de prestígio e de alguma forma transpor para os atuais atletas a experiência vivida, dado que passei por todas as camadas em termos de seleção e mais concretamente em termos de júniores liderei pelo menos durante um ano essa faixa etária e portanto toda uma experiência competitiva que acho que é uma mais valia para os miúdos. Este estágio, palavras para quê? Obviamente podemos sempre melhorar, mas juntar todas as camadas é a melhor ideia possível. Aliás, eu sou a favor e sempre fui de torneios mistos e um bocadinho nessa perspectiva, um bocadinho com essa ideia, em termos de prize money e torneios nacionais, quando se fazem competições mistas, existe essa mais-valia de haver alguma confraternização e alguma troca de ideias entre o setor masculino e o setor feminino. O que está a acontecer aqui este fim de semana é potenciar esse mesmo aspecto, que é juntar se calhar ideologias, porque os miúdos pensam de forma diferente os mais novos, de forma diferente os mais velhos, juntar todos os selecionadores, coisa rara, perto da federação num complexo extraordinário. O Jamo hoje está de facto, parabéns, aproveito a oportunidade para congratular a Federação Portuguesa de Ténis, porque joguei aqui muitos anos, como sabem, e é um orgulho ver este espaço nestas condições e o apelo é para que hajam cada vez mais estágios destes, porque este espero que seja o primeiro de muitos. No que respeito aos sub-18 concretamente, eu vi um grupo interessante, um grupo coeso, curiosidade ou não, o facto de estarem todos a trabalhar com o João Conhecido, à exceção de um atleta. Houve também um que me pareceu eventualmente menos interessado nestas leads, mas com o tempo tudo, essas questões, todas elas virão ao de cima, e eles pareceram-me extremamente empenhados. A ideia que eu transmiti é uma estreita colaboração com eles, selecionadores, jogadores, treinador, neste caso o Cunha Silva, que é o treinador da maioria dos atletas, deis a entender que o núcleo duro da seleção de juniors já existe, estamos a falar do Martim Troeva, estamos a falar do Miguel Almeida e estamos a falar do... Gastão. Gastão. Do Gastão, precisamente. E estes atletas são o núcleo duro, daí sairá um destes, aliás, deste grupo sairá um deles, portanto, é uma equipe que me parece bastante... eles são muito parecidos, treinaram todos muito bem e acho que estão com muita vontade, dei-lhes um toque no sentido de virem a trabalhar cada vez mais, porque no núcleo duro só vão estar os melhores. Só dar aqui uma nota, a mais valia que foi este evento, este estágio, o facto de, por exemplo, os miúdos terem... correrem todos juntos depois do... achei giríssimo, correrem todos juntos depois do treino, fizeram flexibilidade juntos, alguns deles, no meu caso e no caso dos 16 anos houve ali um intercâmbio momentâneo no fim do treino de hoje, portanto isto foi sábado e domingo, no fim do treino de hoje tivemos ali dois atletas dos 16 anos a jogarem com atletas dos 18, fizeram pares, fizeram alguns pontos de singulares, no fundo, acima de tudo mostrar esta massa, esta massa crítica que são os melhores atletas que temos, contamos com todos e que se trabalharem bem a chegada é muito interessante verem, os juniors olhavam para os mais pequeninos e comentavam, epá que giro, tive ali aquela idade, ainda ontem tinha aquela idade, dos mais pequeninos vi que paravam às vezes o ponto ou entre o ponto olhavam para o lado para verem os juniors ou os mais velhos a jogar, portanto, super positivo, ok? Super positivo. Quanto à escola, eu sou a favor de algo que vejo, não vejo impossível, mas vejo com alguma dificuldade havia de ser criado, no país ao lado, nos Estados Unidos e nós temos estruturas para isso, nós temos que arranjar uma escola onde os miúdos possam estudar e jogar, porque não? Ter aqui um espaço escolar onde os miúdos têm horário para estudar, têm horário para jogar, têm horário para fazer os seus exames e conseguem fazer a sua carreira académica em parceria com o ténis. O que acontece é que nós temos dois polos, temos a parte esportiva e a parte académica completamente separadas. É à base da cunha do pai que tem que pedir para o exame ser, os miúdos estão completamente desfasados da realidade porque eles são forçadamente, forçadamente tratados de maneira diferente e devia ser uma coisa natural, o meu colega que vai ter exame, eu vou ter que pedir os exames, os apontamentos para fazer o exame, eu próprio deixei de jogar aos 16 anos, porque não tinha outra opção e depois voltei aos estudos aos 18 e como é que eu estudei, fiz o 12º ano disciplina a disciplina. Acabei o 12º ano, tinha 26 ou 27 anos. Portanto, alguma coisa tem que mudar. Algo tem que mudar e eu acho que a lógica é ter espaços desportivos onde a escola seja uma realidade dentro desses mesmos espaços. Acho que é esta a ideia que eu já tenho transmitido e acho que é por aí que nós temos que... Portanto, terá que ser a Federação, as Associações e o Ministério da Educação a trabalharem em conjunto para desenvolverem um projeto que sirva essencialmente os jovens, não é? Nós estamos a falar... Estamos a falar de pais que eu conheço no meu dia-a-dia, no sítio onde treino, onde eu tenho o pai quer que o miúdo seja atleta e que a mãe quer que ele seja doutor ou engenheiro. E o miúdo está aqui um bocado entre a espada e a parede. E se calhar não vem a ser nem uma coisa nem a outra. E porquê que não pode ser um bocadinho das duas? Não, porquê que não pode ser muito das duas? Exatamente. Ter a sua formação tenística, ter a sua formação desportiva e depois, ok, vou para a universidade, não vou para a universidade, tudo bem, não vamos pedir milagres, ou é universidade ou é ténis, mas pode fazer o 12º ano e depois ver se pode fazer universidade, porque nem nos Estados Unidos... É muito difícil ser profissional, em Portugal não há ainda nível tenístico para se poder desenvolver o ténis e fazer universidade, mas até aí a coisa bem trabalhada pode-se vir a manter um nível tenístico que após a universidade se possa fazer a carreira tenística como há muitos casos nos Estados Unidos, de repente vem-me à cabeça o Todd Martin, é doutorado e a sua carreira foi feita após... E não só, há vários, há vários, o negro, o Blake, o James Blake, portanto, acho que acima de tudo para já... Este John Isner, este John Isner que agora está a aparecer... Para já a ideia era fazer a formação académica dentro do espaço esportivo e acho que nós temos excelentes condições para isso...